E vou passar a palavra para o Igor. Depois, eu passo para a Priscila. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinar em torno da Lei Complementar 190 de 2022. Estamos aqui para analisar a aplicação dos princípios constitucionais à luz da doutrina e da jurisprudência em torno do assunto. E, para esse fim, temos aqui como palestrantes a Priscila Ardar-Sacalem. Priscila é advogada, assessora do gabinete do governador do Estado do Rio de Janeiro, é mestrando em Finanças Públicas e Tributação pela UERJ e pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade Federal Fluminense. E, por ordem alfabética, temos aqui o Gustavo Amaral, advogado, sócio-escritório Paulo César Pereira Carneiro, é procurador do Estado do Rio de Janeiro, membro do Conselho Constitutivo da BDF e mestre e doutor pela UERJ. Gustavo Brigagão, advogado, sócio-escritório Brigagão de Pistada Advogados, presidente honorário da BDF, presidente do César, ex-membro do Comitê Executivo da IFA, ex-presidente da Câmara Britânica e mestre pela UCAM, Universidade Câmara do Mendes. Igor Mauler Santiago, advogado, sócio-escritório Mauler Advogado, advogado, membro do Conselho Constitutivo da BDF, mestre e doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, relator nacional do Congresso da IFA em Paris, em 2011, e palestrante do Congresso da IFA em Mimbai, em 2014. E eu sou Antônio Carlos Florencio de Abreu e Silva, sou sócio-escritório Cândido Oliveira, advogado, vice-presidente da BDF, acadêmico da Academia Brasileira de Direito Tributário, cadeira 31, e fui membro do Comitê Executivo da IFA. Bom, dito isso, eu acho que a gente... Quer dizer, aquela grande questão que se coloca foi a data da publicação da Lei Complementar 190, de 2021. O PLC, o projeto de lei complementar que deu origem a ela, ele foi aprovado pelo Congresso e foi remetido à presidência para a sanção no 20 de dezembro de 2021. Mas ele só veio a ser sancionado no 4 de janeiro de 1922 e publicado no Diário Oficial no 5 de janeiro de 1922, quando começou a vigência. E também tem a questão em torno do artigo 3º, que estabeleceu a anterioridade na agência de imóveis, quer dizer, faz referência ao dispositivo da Constituição que trata de anterioridade managinsimal e, por sua vez, ele faz referência à anterioridade anual. E é preciso lembrar que no texto original do projeto de lei, 32, havia um artigo 3º que assegurava a eficácia das legislações estaduais anteriores que tratassem o DFAO e elas vigeriam até a data da publicação da lei complementar que viesse a ser editada. Mas não teriam efeito se tudo que fosse contrário ao disposto na lei complementar, não teria efeito mais na lei estadual. Esse foi o critério inicial que foi adotado pela senadora Cid Gomes. mas, quando a lei complementar foi publicada, estabeleceu-se, fez-se referência aos princípios da anterioridade managinsimal e anual e, em função da lei complementar ter sido publicada neste ano, surgiu a questão, então, dessa discussão em torno, principalmente agora, que já estamos no final de abril, em torno da anterioridade anual. Bom, temos feitas as colocações e nós temos aqui uma solicitação do Igor que está com problema familiar que está levando ele a ter que pegar um voo agora próximo, então, nós vamos dar a palavra inicialmente a ele e o que a gente gostaria de colocar inicialmente é como é que você, Igor, vê a questão da inclusão dos princípios que a gente citou no âmbito de uma lei complementar envolvendo os aspectos de cobrança do DFAO. Também gostaríamos de saber se, na sua visão, tendo em vista as adins que estão na discussão do Supremo, se esse artigo terceiro seria constitucional ou inconstitucional e se existiria alguma forma de impedir que os entes subnacionais e os contribuintes venham a ser afetados por uma questão como essa publicação do atardia da lei complementar de 2022. E, por último, seria importante saber que, além desses aspectos tributários que a gente perguntou envolvendo fichos contribuintes, saberiam outros a serem considerados e qual seria a relevância constitucional deles. Uma palavra, Igor. Boa tarde a todos, queridos amigos presentes, a todos aqueles que nos honram com a sua presença, nos assistindo e debatendo. Como o Antônio falou, eu tive hoje um problema familiar razoavelmente grave e vou ter que, estou aqui no aeroporto, vou ter que me deslocar daqui a pouco. Então, pedi essa gentileza que, lógico, foi atendida pelos amigos de falar em primeiro lugar e talvez ter que me ausentar precipitadamente. Vou tentar ser bastante breve nas minhas observações tendo em conta todo esse contexto. Primeiro, eu digo o seguinte, a lei complementar não precisava se submeter às anterioridades, porque ela não está instituindo tributo nenhum. Quem institui tributo é a lei ordinária, estadual. Nessa situação, ela entraria em vigor em 5 de janeiro de 2022, mas assim ela quis, assim o legislador quis e, portanto, como ele faz referência à linha C, que, por sua vez, remete a B, isso o próprio Estado de Alagoas reconhece textualmente na sua DIN, ela só entra em vigor na forma como redigida em 1 de janeiro de 2023. Eu penso que isso é um alargamento dos direitos do contribuinte na linha do CAPS e do artigo 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, estão aquelas lá postas na Constituição. Ou seja, não é proibido fazer isso. O adiamento poderia ter sido evitado pelas bancadas estaduais na Câmara e, sobretudo, no Senado, onde estão representados os Estados, ou pelo veto parcial ao artigo 3º. Nada disso aconteceu. Ou pode-se ainda pensar na revogação, já respondendo a uma das questões, Antônio, do artigo 3º, a revogação parcial dessa parcela que faz menção ao texto constitucional, e aí a lei entraria em vigor de imediato. se esse direito de só pagar em 2023 se já se incorporou ou não ao patrimônio jurídico dos contribuintes, seria uma outra discussão que certamente seria levantada, mas, penso eu, com melhores posições ou com melhores possibilidades para os Estados. O que não cabe, a meu ver, lógico, e eu sei que haverá divergências acerbas aqui, é pedir ao STF que, numa decisão ativista, corrija as opções legitimamente tomadas pelo Legislativo e pelo Executivo. O Executivo sancionou dentro do prazo constitucional de 15 dias. Ele tinha esse prazo constitucional de 15 dias e o atendeu. Alega-se que o DFAO não é novo tributo que dispensaria a anterioridade. Essa objeção, a meu ver, não faz sentido, porque nós não estamos discutindo a anterioridade imposta pela Constituição. Claramente, ela não foi imposta pela Constituição à lei complementar, mas sim uma anterioridade livremente estabelecida pelo Legislativo. isso torna irrelevante, a meu ver, a discussão sobre o STF para consumidor final constitui ou não nova relação tributária entre o remetente e o Estado de destino. Porque, de novo, essa discussão é tributo novo ou não, faria sentido se nós estivéssemos discutindo a imposição da anterioridade pela Constituição. Não é disso que se trata. O legislador quis se submeter à anterioridade. E eu até acrescento dizendo que é sim uma relação tributária nova. não é uma relação de mera relação financeira de repartição da receita, porque dessa relação não participa o contribuinte. Ela se passa apenas entre entes políticos. Não é o caso aqui. É o contribuinte que vai lá e tem que pagar para outro Estado, diferentemente do que fazia antes. Ademais, a anterioridade não se aplica só na criação de um imposto novo, mas também de incidências novas de imposto pré-existente. Uma revogação de isenção, por exemplo. Seja como for, a identidade entre o regime atual e o anterior para dispensar a anterioridade, isso já foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal. Esse era o argumento dos Estados. É tudo igual, não precisa lei complementar. E o Supremo disse, não, não é. Tanto que precisa a lei complementar. Mas, de novo, a discussão aqui é a da anterioridade autoimposta pelo legislador. Impor a anterioridade, onde ela não é obrigatória, é mais permitida, não equivale a dar isenção heterônoma, violadora do pacto federativo. Isenção é sempre parcial. O que se tem é a falta temporária de lei complementar vigente. Aliás, igual ao que acontece hoje com o ITC-MD sobre os bens no exterior. Acabou a modulação e não tem lei complementar. E é uma situação que os Estados estão aí sem poder arrecadar. Estão correndo atrás de fazer uma lei complementar como deveriam ter corrido para fazer essa. ademais, já entrando na questão da concorrência, uma disparidade na tributação segundo a origem, segundo a origem e não só na questão federativa ainda. É inerente ao default. Você tem sempre uma disparidade na tributação segundo a origem. Imagina o consumidor final contribuinte. Se ele compra no estado dele, 18%. Se ele compra em outro, 4%, 7% ou 12%. Então, é muito mais econômico num primeiro momento em termos de fluxo de caixa comprar externamente, quer dizer, em outro estado do que internamente. E nem por isso. Isso impede a sistemática do default. Não torna essa sistemática antifederativa. A observação vale também essa disparidade inerente de tratamento tributário entre contribuintes no âmbito do default. Vale também para a alegada ofensa livre concorrência. E aqui eu acrescentaria que esse princípio é positivo apenas para o legislador, mas é negativo para o juiz. O juiz pode invalidar uma norma por ser contrária à livre concorrência, mas ele não pode impor um tributo, impor um tributo para equilibrar a concorrência. E quanto à concorrência internacional, a concorrência entre produtos nacionais importados, que está garantida no GAT, no tratado de Marques e naqueles que se lhe seguiram, esses tratados não integram à Constituição brasileira. Nem há ofensa ao artigo 99 do ADCT, é um dos pontos postos em algumas adins, que é aquele que vai estabelecendo a gradação da divisão do default entre o estado de origem e destino ao longo dos anos. É lógico que essa é uma regra que pressupõe tributo cobrável. Na medida em que o imposto não é cobrável por falta de um dos elementos de positivação da norma, não há ofensa a esse dispositivo. ou ao artigo 113, que fala estimativo de impacto financeiro, orçamentário, do projeto de lei que crie renúncia de receita. A intenção do projeto não foi criar renúncia de receita, a demora é que causou o adiamento da cobrança. Não se renuncia à receita que ainda não se tem. E, embora o tributo tenha sido tolerado no passado, a verdade é que ele era inconstitucional, o Supremo disse que ele era inconstitucional e tolerou apenas por razões financeiras no âmbito da modulação. Mas não é ainda uma receita legitimamente detida pelos estados se pudesse dizer que se trata de mera continuidade. Não é. Nem há violação ao artigo 151 da Constituição que se refere a tributos federais, nem ao artigo 152, porque a disparidade, como eu disse, ela é inerente ao DFAO e, além disso, ela não foi instituída pelos estados. Esse artigo 152 se dirige aos estados e aos municípios. E o artigo 151 só fala de tributos federais, do CMS, é um tributo estadual. Estou aqui tentando passar por todos os argumentos das adidas. E digo mais, ainda que afastadas as anterioridades, vamos que os estados ganhem essas adidas. Afastou a anterioridade. A lei complementar a virgem 5 do 1 de 2022. Mas isso autoriza a vigência ou a aplicabilidade imediata das leis estaduais pré-existentes pelo tema 1094 do Supremo. Sim, o Supremo entendeu naquele momento que sim, que era o caso da importação para uso próprio. Veio a emenda, vieram as leis estaduais e só depois a lei complementar. O Supremo disse que as leis estaduais não são impulsionais, elas ficam só com a vigência suspensa. só que no caso agora do DFAO, na modulação, o ministro Dias Toffoli e o pleno o acompanhou, reviu esse posicionamento. Ele diz o seguinte, as cláusulas do convênio vigoram até 31 de 12 de 2021, tempo no qual o Congresso Nacional poderá ratificá-las por meio de lei complementar. Até aí, tudo bem. Acrescentando que a mesma solução, vigência temporária, prorrogável por nova deliberação legislativa, julgo ser necessária em relação à lei do Distrito Federal e a forciore a leis dos demais estados. Ou seja, também os estados precisam renovar as suas leis, foi o que o Supremo disse no julgamento da modulação. Então, eu penso que essa discussão inteira, além de não favorecer os estados, na minha opinião, naturalmente, aqui temos eminentes defensores dos estados que sustentarão com maior competência argumentos contrários, mas eu digo o seguinte, ainda que os estados ganhassem, eles não levariam, porque o tema 1094 foi abandonado pelo Supremo Tribunal Federal, não sei se definitivamente ou não, mas claramente no caso do diferencial de alíquotas. Então, agradecendo, pedindo desculpas pelo caráter um pouco assim atropelado da manifestação e agradecendo mais uma vez a prioridade que me foi dada pelas razões já declinadas, eu encerro essa minha primeira participação por aqui e pretendo ainda e espero poder continuar no debate por mais tempo. Muito obrigado a todos e um abraço a todos os amigos. Obrigado, Igor. Então, passo a palavra para a Priscila. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à ABDF, na pessoa do nosso presidente de mesa, doutor Antônio, também cumprimentar meus colegas aqui virtuais, juristas que eu admiro e que eu acabo de conhecer também, doutor Igor, parabéns aí pela sua exposição. Realmente, minha tarefa aqui vai ser árdua, né? Eu vou trazer aqui um ponto de vista um pouquinho diferente do doutor Igor, eu diria o diametralmente oposto, mas essa que é a beleza do direito, né? A gente traz aqui os argumentos para a gente ter um debate bastante profícuo, né? A questão vem sendo debatida por diversos fóruns de juristas muito, muito renomados, então, eu queria trazer aqui para vocês alguns pontos de vista, algumas reflexões para contribuírem com toda essa técnica super apurada que o doutor Igor trouxe para a gente. Não é a minha posição, né? Eu queria deixar claro aqui que eu não represento, não estou representando o estado do Rio de Janeiro, eu estou aqui trazendo como, né, uma advogada que ficou de falar sobre o ponto de vista dos entes subnacionais, porque quem fala de direito, quem profere decisão, quem tem competência para decidir aqui o nosso ordenamento jurídico é o Poder Judiciário, mas, claro, vou trazer alguns pontos de vista para a nossa reflexão. Então, em primeiro lugar, eu queria trazer aqui para a gente, né, a questão da pandemia, porque essa é uma discussão que está acontecendo no meio, né, ou no final de uma pandemia de ordem mundial que, com certeza, avalou as finanças dos entes, né, federais, nacionais, enfim, do mundo inteiro e também dos contribuintes. Então, a gente está no meio de um cenário em que perder a arrecadação ou ter mais um tributo, se assim a gente quiser entender, para pagar, não é bom para ninguém. E, né, dentro desse contexto da gente tentar buscar uma solução harmônica, né, a melhor possível para essa história toda, obviamente, vai acabar o SF, a gente já tem, como o Igor falou, duas adins aí em curso sobre o tema, e já adentrando no tema específico, né, do DFAO, o que a gente pode observar é que, com relação à dinâmica anterior, à sistemática anterior, a Emenda Constitucional 87, ela trouxe uma inovação relacionada à cobrança do DFAO pelo Estado do Destino em qualquer operação interestadual, porque o Estado de Destino já tinha essa receita quando o destinatário era contribuinte do tributo, né, quando a saída era feita para um não contribuinte, ainda que em outro Estado, a receita ficava com o Estado de origem. Isso significa que o fato gerador, né, que a operação mercantil, ela já era tributada. O que aconteceu com a Emenda Constitucional 87 foi uma questão relacionada a para qual Estado vai essa receita. Então, a gente sim, né, enfim, não vou ficar pedindo vênia para o Igor toda hora, porque eu acho que já ficou claro que eu vou fazer o contraponto do que ele falou, mas eu acho sim que a gente está falando de uma questão federativa, né, quando a gente fala de DFAO. Para além disso, todo mundo sabe que a Emenda Constitucional vem em 2015, a 87, justamente em razão, né, do mercado eletrônico, do comércio eletrônico, e que os Estados de saída da mercadoria eram um ou dois ou eram os que davam melhor condição, benefício fiscal, mas eles distribuíram para o Brasil inteiro e muitas vezes para não contribuintes do tributo, então acabava que o Estado, onde ficavam os centros de distribuição das empresas virtuais, acabavam sendo quem ganhava toda aquela arrecadação do tributo, apesar da riqueza dentro do conceito de federalismo fiscal estar sendo gerada pelo consumidor do outro Estado, então a regra veio mais para tentar equilibrar essa divisão de receitas tributárias entre os Estados da nossa federação. Muito bem, com isso, a gente tem o entendimento dos Estados de que o elemento material do fato gerador do ICMS não mudou, essa inclusive é a primeira argumentação que a DIN do Maranhão, que é a DIN 7070, desculpa, do Alagoas, que é a DIN 7070 atrás, eu vou trazer aqui os três principais argumentos da ação direta de inconstitucionalidade e a gente vai falando um pouquinho também do RE da modulação, que é aquele RE 1287019 do Distrito Federal que deu origem à repercussão geral. Então o primeiro grande argumento é esse, quando a gente tem uma emenda constitucional vindo para, entre aspas, solucionar a questão dos comércios eletrônicos, a gente tem, na verdade, uma incidência tributária já existente previamente com uma norma de validade, com um fundamento de validade na Constituição da República, não estou falando o que o STF decidiu, estou falando a posição dos Estados, e que não necessita de uma lei complementar para ter o seu fundamento de validade. O DFAL tem na regra constitucional o seu fundamento de validade, uma norma de eficácia plena. E é esse entendimento que vai balizar naturalmente que quando a lei complementar 190 ela traz no artigo 3º uma menção ao princípio da anterioridade, da anterioridade monogesimal, o doutor Igor falou muito bem, foi um adiamento que poderia ter sido evitado porque o legislador apenas escolheu fazer essa remissão, isso significa que a gente não está diante do princípio da anterioridade constitucionalmente previsto, a gente está diante de um adiamento naquele prazo que se conta na Constituição. Então, mais um ponto para a gente refletir de provocação para vocês. E aí a gente tem também o portal do DFAO, por exemplo, já disponível no site do CONFAES, a regra de repartição de receita já operacionalizada tanto pelas empresas quanto pelos estados, porque enquanto vigorou o convênio que foi declarado inconstitucional pelo STF, o convênio 93 de 2015, os contribuintes já estavam praticando essa dinâmica, então, a alegação de que seria um prejuízo operacional para os contribuintes também não nos parece ser verocímil, não parece guardar em relação com a realidade. E aí, pessoal, se a gente começar a analisar, por exemplo, eu queria trazer aqui dois pontos do julgamento do RE da repercussão geral. Eu acho que eu travei. Não, voltei. Eu queria trazer dois pontos do RE, dois pontos, um do voto do ministro Alexandre de Moraes e outro ponto do ministro Gilmar Mendes, que apesar da tese 1093 fixada pelo STF, em alguns momentos nos votos a gente consegue capturar o espírito do que eu estou falando aqui. Então, no voto do eminente ministro Alexandre Moraes, por exemplo, ele fala o seguinte em algum ponto dele lá. O denominado diferencial de alíquotas, volto a insistir, não se trata de um novo imposto criado, mas tão somente uma sistemática de distribuição e adequação do ICMS em operações interestaduais. Ora, senhores, estamos falando aqui de uma norma de repartição de receitas dos entes subnacionais regulada pelo direito financeiro, não da instituição ou uma juração de um tributo, ainda que de forma reflexa, como bem lembrou o doutor Igor, com o cancelamento de um benefício fiscal, que vai trazer uma maior onerosidade para o contribuinte. Eu ouso dizer que, doutor Gustavo Amaral talvez traga isso de uma forma mais pormenorizada, que pode ter, podem existir casos, né, como você tem aí importação e remessa interestadual ou remessa de estados em que, do Rio de Janeiro, por exemplo, para o Espírito Santo em que a alíquota interestadual é 7, que se a alíquota interna do estado de destino for baixa, o tributo pode ser até mais barato do que aquele previsto na alíquota interna. Então, como que a gente pode aceitar de cara que é uma majoração de tributo que dá origem, que dá em sejo a observância do princípio da anterioridade e da anterioridade monagesimal? Não sei, tá? Então, esse é o ponto da, não necessariamente houve uma majoração de tributo, seja porque o de falo não é, seja por conta dessa minha elucubração aqui que eu acho que o pessoal que faz conta vai poder confirmar melhor para a gente. Indo adiante, a gente tem também o terceiro argumento e o último que eu vou falar aqui sobre não sei se é constitucionalidade ou qual é a natureza jurídica do de pau é que no próprio voto também lá no RA que deu origem à tese 1093 o ministro Gilmar Mendes em alguns pontos lá do voto dele lá pela página 148 do voto do Acórdão inteiro que tem 202 páginas ele analisa os PLPs que eram os projetos de lei complementar que estavam em curso para esta temática da emenda constitucional 87 a época a ocasião desse julgamento então veio a emenda constitucional 87 os estados entenderam que a eficácia do de pau já era plenamente prevista na constituição editaram um convênio com faz com regras apenas e meramente operacionais para poder como você está tratando de vários estados é no com faz que a gente vai fazer norma não é só para benefício fiscal que serve com faz e aí o ministro Gilmar Mendes ele traz aqui as redações dos PLPs ele fala do PLP 325 de 16 ele fala de alguns projetos de lei complementar ele fala o seguinte pessoal esses projetos de lei complementar eles estão copiando o texto da emenda constitucional 87 o que significa dizer que eles não estão trazendo nenhum fundamento de validade eles não estão inovando eles não estão trazendo nenhuma complementação é como a gente está dizendo falando de lei complementar para trazer fundamento de validade para as leis estaduais que vão cobrar o de FAO então aqui a gente tem um típico caso e esse é o entendimento dos estados tem também a questão da concorrencial também que o doutor Igor falou a questão da desigualdade regional então a gente acaba tendo uma situação com essa lei complementar 190 e com esse artigo terceiro que no final do dia é o pedido lá da ADIM do estado do Alagoas para a declaração de inconstitucionalidade do artigo terceiro porque ele acaba trazendo essa confusão porque na verdade quando a gente traz uma premissa e aí eu sei a gente está falando também de um julgamento que já acabou de acontecer mas sim a premissa do de FAO ainda que o STF tenha acabado de decidir ela é entendida como uma regra de repartição de receitas de direito financeiro e a Constituição é suficiente nesse quesito no entendimento dos estados para prever regras relacionadas a isso essas eram as minhas primeiras impressões primeiras provocações que eu tinha para trazer para vocês e vou devolver a palavra ao nosso presidente de mesa e também fico à disposição muito obrigado Priscila foi realmente excelente essa explanação e eu vejo que o Igor está sentando no assento que lhe foi destinado na aeronave e pergunto a ele se ele gostaria de fazer alguma observação complementar e tendo em vista que um pouco nós vamos perder contato com você Igor eu acho que ele não está nos escutando então eu estou louco para escutar o Gustavo Amaral mas acho que antes para dar uma assim colocar mais tempero nesse caldeirão de discussão eu acho que gostaria talvez todos gostássemos de ouvir o doutor Gustavo Brigagão a palavra Gustavo querido Antônio pesadíssimos Priscila Gustavo Amaral meu querido Igor é uma satisfação enorme estar aqui na nossa estimada BBF tratando de um tema que é impressionante é impressionante que nós estejamos discutindo esse tema aqui porque tanto nós eu falo aqui como advogado de contribuintes como Gustavo Amaral como procurador de estado a Priscila como pessoa que fala pelo estado todos nós aqui estamos sofrendo uma profunda insegurança jurídica porque os três poderes falham falhou poder judiciário na medida em que cria uma modulação de efeitos nunca antes vista até então a modulação de efeitos era no máximo até que já em medida excepcional era até o momento da decisão judicial jamais em momento posterior então uma uma decisão que foi proferida no início de 21 produz efeitos a partir de janeiro do ano seguinte isso aí sim gera problemas de concorrência porque foram excepcionados aqueles que já tinham ingressado em juízo que portanto não pagariam de fal e aqueles que não tomaram essa providência pagariam isso de fal então havia já um conflito uma concorrência que não foi evitado já desde o início já na própria decisão do Supremo Tribunal Federal aí veio o legislativo que teve um ano inteiro para criar essa lei complementar o que que ele fez aí como disse o nosso querido Igor chegou isso para 25 de dezembro do final do ano teve um ano inteiro uma lei complementar simples a redação já estava praticamente feita pelo ano que diz respeito ao balizamento que era feito pela Constituição Federal pela própria Constituição Federal e pela lei complementar que já vinha sendo discutida há muito tempo mas só votaram isso no dia 25 de dezembro acho que foi essa edição da data 20 ou 25 ou 24 enfim no final de dezembro aí vem o mais inexplicado de todo esse processo mais inexplicável mais inexplicável atitude que foi do Poder Executivo que tinha ali um período dentro do qual ele poderia sancionar essa norma mas só sancionou no início do ano seguinte 4 ou 5 de janeiro mas dentro como disse o Igor dentro do período que lhe cabia fazer isso então não há nenhuma ilegalidade nisso mas isso tudo essas três características levam ao fato de eu estar aqui pela sei lá quinta ou sexta vez debatendo esse tema porque surge ali o artigo terceiro e diz que essa essa a eficácia dessa norma só se dá observando nos termos do artigo que se refere a anterioridade de 90 dias que por sua vez remete a anterioridade de exercício portanto mesmo que não se tratasse de uma relação jurídico tributária como disse o Igor o Igor ele teve o condão de traçar todos os 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 aspectos que em que essa questão poderia ser discutida como ele disse a lei complementar artigo 146 da Constituição Federal é ela quem tem competência para dispor sobre limitações constitucionais a poderes debutar e não estão limitadas aquelas que estão na Constituição Federal é qualquer uma ela é quem diz isso quem tem que dizer isso é a lei complementar e ponto final quando a lei complementar vem e diz eu vou eu só vou as leis ordinárias que serão editadas com fundamento no que eu digo ela só a minha eficácia como lei complementar terá que ser obedecida anterioridade de 90 dias e anterioridade de exercício essa é a realidade agora vamos dizer que assim não fosse trata-se de tributo novo claro que se trata de tributo novo antigamente havia alguma relação jurídica entre o estado de origem e o contribuinte localizado no estado de destino não não havia essa relação jurídica eu não estou falando de aumento de tributo eu falo de aumento de tributo eu falo de nova relação jurídico tributária essa relação jurídico tributária não existia antes ah não essa regra de repartição de receita pode até ser que o objetivo tenha sido a repartição de receita mas o instrumento utilizado para fazer essa repartição de receita foi através da criação de um novo tributo de uma nova relação jurídico tributária anterioridade diz respeito a essas situações aumento de tributo e criação de novas relações jurídicas tributárias em relação a essa a essa na relação que existe entre contribuinte do estado de origem e estado de destino é um tributo novo porque não existia antes isso não existia antes tanto assim que o supremo tribunal federal ao julgar essas questões ao julgar essas 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 ações judiciais no início de 21 ele disse que sim deveria existir lei complementar isso aí eu não discuto se a redação da constituição federal já era autossuficiente já tinha todos os elementos ali essa discussão acabou essa discussão acabou no sentido de que é sim necessário lei complementar acabou essa discussão agora com que fundamento com fundamento no artigo 146 da constituição federal que trata exatamente de relações tributárias isso está no no próprio no próprio na própria emenda vou buscar aqui deixa eu ver se eu consigo deixa eu ver se eu pego aqui olha aqui item item 2 da emenda cabe a lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária e estabelecer normas gerais sobre os fatos geradores não está falando aqui de norma financeira norma de direito financeiro de repartição de receitas base de cálculos contribuintes dos impostos discriminados na constituição e a obrigação tributária ou seja essa lei complementar que o supremo tribunal federal se refere é uma lei complementar que dispõe sobre relações tributárias e não sobre relações de direito financeiro de repartição de receitas olha aqui também cabe a ela estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido às microempresas as empresas pequeno porte enfim tudo mais especificamente no que diz respeito se o texto constitucional consiga caber a lei complementar entre outras competências definir os contribuintes do imposto disposto sobre a substituição tributária disciplinar são só matérias tributárias ou seja o que o supremo tribunal federal vem e diz com todas as letras é que houve a não edição de lei complementar e que isso era essencial e que não poderia ser suprido por convênio mas porque se tratava de matéria tributária e não porque se tratava de normas que dizem respeito a repartição de receitas que é um momento posterior é um momento posterior eu tenho a norma tributária que rege as relações tributárias nasce o tributo o tributo é pago e depois a gente vai tratar de distribuição de receitas até então não e com FAES com FAES não foi feito para isso não com FAES não foi feito para tratar de normas tributárias com FAES foi feito pela lei complementar 2475 para dispor sobre incentivos fiscais isenções reduções de base de cálculo e só todos esses convênios que pairam por aí são inconstitucionais eles ilegais porque ferem tratam de matéria reservada a lei complementar e não tem fundamento para a lei complementar 2475 o único convênio que poderia fazer isso foi o convênio 66 de 88 que tinha amparo na própria Constituição Federal eu anotei aqui algumas coisas a questão do novo tributo eu já trapei lei complementar é obviamente necessária porque o Supremo Tribunal Federal decidiu isso sem a questão do Alexandre de Moraes a referência que se fez ao voto do Alexandre de Moraes com a devida vênia da minha querida Sacalem isso é um óbito erdito que não prevaleceu no julgamento então isso é uma cada um o que se diz como óbito erdito as pessoas cometem equívoco e certamente aquilo ali não se ampara no 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 que entendeu o Supremo atributo mau voar lei complementar determinou a necessidade outra coisa que eu queria falar dessa questão do fluxo de positivação da norma o Supremo lá atrás tinha entendido que o fluxo de positivação da norma deveria obedecer a seguinte sequência emenda constitucional lei complementar e lei ordinária ele entendeu isso depois num julgamento feito em plenário virtual acho que todos aqui conhecem a minha opinião a respeito de plenário virtual que é um procedimento é um processo de julgamento que a meu ver retira completamente a legitimidade do julgado em si porque são postagens de votos sem qualquer debate entre os ministros sem sustentação oral por parte dos advogados porque enviar sustentações gravadas isso não é sustentação oral depois cada um vota de um jeito e você fica absolutamente sem saber qual é a raça do excedente do precedente e esse precedente muda uma orientação e várias orientações pró e contra contribuintes que existiam a eternidade pela eternidade a forma no entanto vem um precedente julgado dessa forma e muda supera um precedente que sempre orientou a relação entre fisco e contribuinte mas quando vem o Supremo como bem disse o Igor e ao examinar essa questão ele simplesmente passa por cima disso talvez até com a consciência de que aquele segundo precedente aquela segunda decisão não teria o condão de gerar qualquer superação daquela justificação que sempre prevaleceu de que o fluxo de positivação deveria ser emenda constitucional lei implementária e ordinária ele vem e diz simplesmente que as leis ordinárias estaduais serão obedecerão as mesmíssimas regras relativas a modulação de efeitos feitas pela lei implementária ou seja acabou a eficácia acabou a possibilidade do Estado se utilizar da interpretação equivocada e inconstitucional que sempre tinha adotado com a prevalência do convênio 93 cai também cai a eficácia do convênio e cai a eficácia da lei ordinária estadual é necessária uma nova lei ordinária então quer dizer é uma sobre todo e qualquer aspecto que se veja isso e cada vez que eu discuto isso eu me convenço ainda mais da óbvia decisão de que essa nova lei complementar tem que receber tem que obedecer tem que observar anterioridade de exercício e de 90 dias nós temos hoje quatro adins uma disparidade absoluta de entendimentos entre físicos e contribuintes duas adins dizem que essa norma é constitucional e duas adins dizem que não e nós ficamos na insegurança jurídica absoluta tanto nós representantes e contribuintes em si representantes dos contribuintes e também contribuintes nós somos todos contribuintes e o Estado que fica sem saber qual a melhor interpretação agora quando eu vejo a fundamentação as fundamentações utilizadas por exadão eu não estou aqui como advogado eu estou aqui como debatedor de normas jurídicas que digam respeito a relação jurídica tributária eu não me convenço eu não me convenço a meu ver essa questão que tratou de normas relativas a relações jurídicas tributárias e portanto tem que ser tem que obedecer as normas que a Constituição determina no que diz respeito a forma de eficácia dessas leis e mesmo que assim não fosse ela como lei complementar ela tem sim o poder de definir de criar uma limitação constitucional nova se não fosse já cabível a anterioridade de 90 dias e anterioridade de exercício pelo simples fato de nós estarmos aqui diante de uma nova obrigação tributária ainda assim a lei complementar poderia criar essa outra limitação constitucional o poder de tributar que seria anterioridade de exercício anterioridade de 90 dias no caso Antônio eu fico aqui ansioso eu sei simplesmente repetir as palavras do meu querido Igor que como eu disse já tinha abordado todos os temas mas fico aqui ansioso pelo debate que certamente vai se seguindo aqui o Igor foi um pioneiro saiu a lei complementar já saiu escrevendo a rapidez que é própria Igor você gostaria de fazer algum comentário você tem condições eu tenho duas observações muito rapidinhas já estou aqui dentro do avião a primeira é de que sobre essas adins de fato me causou uma certa espécie o fato de o contribuinte procurar adins certo que ele pede interpretação conforme isso é possível na adina mas na verdade não há nenhuma possibilidade de esse dispositivo ser lido diferentemente portanto não há nada a ser declarado inconstitucional ali eu teria optado por uma ação direta de constitucionalidade porém considerando a fugibilidade entre as ações de controle direto isso não é um problema o Supremo já cansou de dizer isso o segundo sobre uma observação da Priscila que eu ouvi atentamente é que às vezes desligava a câmera porque estava embarcando uma confusão aqui mas ouvi atentamente tanto você quanto o Gustavo quando você diz o produto no estado de destino quando comprado por um não contribuinte de outro estado comprado de outro estado por um não contribuinte sediado aqui ele fica mais barato sem o default do que se ele comprar na loja isso prova que se trata de instituição de tributo porque exatamente com a instituição é que na minha opinião naturalmente é que os preços se equiparariam então esse tributo está fazendo falta sem dúvida está o ponto é se ele já pode ser cobrado ou não e o que os estados pretendem é exatamente que esse tributo novo passe a incidir então me parece que isso até reforça a visão de que é um novo tributo não é um novo tributo é ICMS óbvio mas se eu tenho uma hipótese nova de incidência do IPTU por exemplo eu tinha um eu tenho um novo uma nova área urbana no município que antes não era urbana tornou-se por aqueles dispositivos lá aqueles requisitos do artigo 32 do CTN para aqueles contribuintes o tributo é novo eles não pagavam passaram a pagar agora ou para aqueles imóveis o tributo não incidia passou a incidir então aplica-se a anterioridade quando a lei se estenda àquela área que ela não estava prevista anteriormente assim dando alguns exemplos eu falei da isenção de fato pode não ter sido o exemplo mais feliz mas o que eu quis dizer é que a anterioridade não se aplica só à criação de um imposto novo mas também a novas incidências de um tributo pré-existente penso que eram essas brevíssimas considerações que eu queria talvez esclarecendo melhor o que eu disse talvez não tenha sido entendido esclarecendo melhor eu agradeço mais uma vez aí nosso querido presidente Antônio pela oportunidade ansioso para ouvir o Gustavo camarão o brigagão já ouvimos nós te agradecemos Igor realmente teu esforço foi reconhecido você fez de tudo para estar aqui com a gente e teus palavras tua participação realmente foi muito boa sem dúvida vai deixar vai brilhantar o que o Gustavo Amaral tem a nos dizer sua palavra Gustavo Amaral Bem eu saúdo a todos aqui desejo melhor ao familiar do Igor que está motivando essa viragem os pensamentos com você e com sua família que haja um ponto que melhora gostaria de agradecer o convite da BDF é sempre uma honra estar aqui na BDF quanto mais com a presença do Antônio que eu conheço desde o tempo que eu fazia o Insafinal ou um pouco antes disso tem pessoas próximas muito antes de conhecer pessoas próximas familiares próximas meus é a Tersila Gustavo Brigagão também já nem sei quanto tempo já não meirei no passado quando eu recebi esse convite eu gostaria de destacar um ponto que o Brigagão falou que essa é a quinta ou sexta vez que ele fala sobre esse tema quando eu recebi aqui o convite um dos pontos foi que se queria não renovar aquilo que já foi feito antes dar uma visão um pouco um pouco diferente utilizando isso como pretexto e também porque não quero competir com com Igor com a Priscila e com o Brigagão que eles já falaram eu vou não competir sobre as mesmas respostas eu vou trazer a minha visão só que duas pequenas retificações Paulo César Pinheiro Carneiro e não Pinheiro Carneiro como o Antônio acaba trocando aqui é o nome inicial e eu sou advogado privado sou escritório sou procurador do estado mas eu sempre que tenho essa oportunidade a menos que excepcionalmente tenha tido uma designação eu falo sempre na primeira pessoa singular eu falo em meu nome falo pela minha experiência pessoal pela minha formação acadêmica não falo esse assunto graças a Deus eu não trato e nunca tratei pelo estado porque ninguém nunca distribuiu um processo desse negócio para mim que continua assim muito obrigado mas gostaria aqui de trazer e de dizer que ao meu ver a grande questão que torna essa questão um pouco complexa é não quais são as respostas mas sim quais são as perguntas a serem feitas se nós partirmos da premissa de que nós estamos numa questão fisco-contribuinte as respostas quase todas se seguem como já foram enfrentadas aqui pelo Igor pelo Brigagão com grande com grande maestria mas é só essa questão que nós que nós temos aqui vamos colocar como eu vejo essa questão primeiro nós temos aqui lembrando aquela tem algumas frases que eu acho que valem quase com um tratado de sociologia uma delas é do Nelson Rodrigues que diz que o passado que o subdesenvolvimento não se improvisa ele é obra de séculos e essa é um reflexo como foi crédito prêmio do IPI que fica a discussão que levou 10, 15 anos para discutir o que tinha acontecido no passado então é admirável que em 2021 2022 a gente tem uma discussão de ausência de lei complementar não tema que a redação da constituição o parágrafo não mudou tanta coisa assim e nós não temos lei complementar desde a sanção da lei candir a lei complementar 87 de 96 porque antes nós tínhamos um sucedâneo de lei complementar que era o convênio 66 que tinha a previsão do default nós já tivemos essa discussão essa discussão foi depois um pouco renovada na questão do Simples e nós continuamos como diz uma música que as perguntas as respostas estão pelo chão você tropeça e acha a solução nós temos diversas respostas diversas soluções só que elas são contraditórias entre si basta abrir o Supremo o Supremo diz que se for entre contribuintes isso não foi afetado pelo atual tema se for para uma empresa do Simples não foi afetado pelo 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 tema como eu vejo essa questão aqui um aspecto jurídico eu acho que a qualificação jurídica é feita um pouco pelos fatos os fatos reclamam qual é a norma qual o conjunto normativo e qual o tipo de direito que você vai olhar nessa questão o que nós temos dentro disso primeiro o Supremo tinha uma linha antiga de precedentes já da Constituição passada e continua nessa Constituição que a incidência interestadual não era uma regra propriamente de direito tributário ela era uma regra de direito financeiro de partilha de receita entre Estado de origem e Estado de origem primeiro o Supremo disse que o diferencial de alíquota era inconstitucional precisou ter uma emenda na Constituição passada e foi isso tornado válido nós tivemos de novo essa discussão com a questão da energia elétrica e do petróleo que com a Constituição de 88 passaram o âmbito do ICMS mas sem uma incidência na operação interestadual então foi se focado isso é uma imunidade eu estou fazendo operação interestadual e aí para consumidor final depois que houve uma liberação do mercado e o Supremo disse que não isso não era uma imunidade isso era apenas uma regra de partilha de receita entre os Estados se houve necessidade de debates eu até tenho notado isso aqui mas acho que não é qualquer pesquisa o Supremo a gente acha isso em pesquisa eu não quero concorrer com o Google então nós temos essa visão então o que nós temos dentro dessa situação se nós como a Priscila muito bem colocou se eu tenho uma venda de São Paulo para o Estado mais rico e mais industrializado do Brasil para o resto do Brasil salvo Sul e Sudeste e o Espírito Santo fica de fora disso nós temos a menor alíquota que pode ser concedida sem benefício fiscal que é alíquota interestadual de 7% para isso se eu tenho de um outro Estado para do próprio Nordeste Centro-Oeste ou alguma coisa interestadual aí a gente já vai ter uma alíquota de 11% ou seja uma incidência um pouco maior e nós estamos falando aqui venda para consumidor consumidor final ou seja eu não tenho uma nova incidência uma incidência subsequente se eu tenho uma operação interna vai ser vamos supor que a alíquota seja de 18% se eu tenho uma importação eu vou ter uma incidência de 18% se eu tiver uma presença local ou seja eu tenho um estabelecimento num Estado transfiro para um outro ou para uma outra empresa para não entrar na questão de operações do estabelecimento mesmo titular então vamos reformular então eu tenho um comércio local que vai revender ele vai pela interestadual e na operação subsequente eu recebi com crédito de 7 ou de 11 e na operação subsequente eu tenho crédito de 8 ou seja eu entrego aquele equivalente do diferencial de alíquota sem contar que vários Estados chancelados pelo Supremo Tribunal Federal tem a cobrança antecipada e o Supremo disse que é válido por subscrição tributária como subscrição tributária primeiro no caso da Bahia que foi uma adim que a CNC fez e depois repetiu em vários precedentes dizendo que é válido isso ou seja aí eu discordo um pouco do Igor no sentido de que essa diferença já havia uma diferença temporal pequena eu vou ter num período no período subsequente ou no mesmo período dependendo eu já vou ter essa referência ninguém tem um ciclo operacional o pouco são os casos que eu vou ter um ciclo operacional tão grande de fazer uma diferença financeira relevante ou nos tempos da imprensulação podia ser relevante mas graças a Deus a gente ainda está um pouco distante desse período então nós temos essa diferença ora e aí vemos poderia o legislador complementar vamos deixar um pouco de lado primeiro vou enfrentar a questão constitucional o legislador complementar estabelecer essa diferenciação textualmente ele pode estabelecer por um período ou permanentemente uma forma de tributação em que seja muito mais vantajoso colocar o seu centro de distribuição nos estados mais desenvolvidos do Brasil em detrimento do outro eu acho que ele não pode fazer isso por que não pode não é pela intenção da emenda é porque a gente tem o 170 parágrafo inciso 4 da constituição federal mas isso não está fora do sistema tributário quem é que disse que essa é uma questão de direito tributário ou quem é que disse que os direitos e garantias do contribuinte são maiores do que mais valorosos do que os direitos e garantias do empreendedor do livre empreendimento o que é que disse não está dito também não está dito o contrário mas são garantias constitucionais são direitos e garantias individuais eu entendo eu sou liberal ao ponto de achar que as liberdades econômicas são direitos e garantias fundamentais sim se elas não são os tributários seria difícil ter mais restrições em serem colocadas como como o centro ou seja e aí vem uma provocação que eu gosto de fazer pode o legislador fazer sem querer o que ele não pode fazer querendo pode a omissão do legislador criar aquilo que comissivamente que ativamente ele não podia fazer ora essa discussão não exatamente nesses termos quando foi levada pelo Supremo Tribunal Federal porque foi intencionalmente que a lei Candir varreu para debaixo do tapete o diferencial de alíquota porque na lei Candir se queria fazer um sistema de crédito financeiro um sistema de crédito financeiro o diferencial de alíquota simplesmente que tinha na Constituição naquela época simplesmente não fazia sentido porque você teria crédito ativo permanente você teria crédito do uso e consumo então recolher o diferencial de alíquota para se acreditar não tinha sentido então ela intencionalmente varreu para debaixo do tapete esse silêncio foi levado ao Supremo Tribunal Federal que decidiu em decisões monocráticas o Supremo Tribunal Federal não levou essa questão sequer a pleno tem decisões isoladas e depois disso olha que não precisa de lei complementar disse ao validar com a cobrança sem lei complementar em lei ordinária dos Estados então esse foi o modelo que nós tínhamos até bem pouco tempo bem pouco tempo atrás e também vamos colocar se eu tenho se eu sou um importador ou sou um outro país como eu vou concorrer com uma importação direta que eu pretendo fazer ou que eu vou vender e hoje diretamente com o comércio eletrônico você compra da mesma forma que você compra do mercado livre você compra do ebay você compra da Amazon brasileira da Amazon alemã da Amazon americana faz isso com uma enorme facilidade pode se colocar porque eu vou ter num caso uma tributação mais gravosa do que outra ela seria compatível com as regras do comércio internacional não, não seria compatível mas as regras do comércio internacional são superiores ao texto constitucional não vou nem entrar nessa questão não são mas a questão é a seguinte eu vou interpretar contra na hora se eu não tenho o texto claro neste sentido esses fatores essas desconformidades do resultado da minha interpretação com outros valores outros princípios do ordenamento jurídico com um respaldo constitucional isso não deve ser considerado e parece que sim porque isso é utilizado também a favor do contribuinte está em julgamento supremo eu sou advogo em uma das adins a questão da inconstitucionalidade da redução a nada da líquida do reintegra a defesa dos contribuintes está em existir um princípio constitucional da não exportação de tributos e aqui a gente está falando da contrapartida ou seja neste outro capítulo essa discussão interessa ao contribuinte então aqui me parece a complexidade dessa questão o Supremo Tribunal Federal decidiu uma vez que decidiu em um momento não foi nem uma vez foram diversas vezes ele decidiu que o diferencial de alíquota aí falando aquele o primeiro diferencial de alíquota na ativo na operação entre contribuintes para ativo fixo ou uso e consumo disse que aquilo não era nem uma nova incidência era só uma partilha de incidências e evidentemente você tinha fatos geradores e sujeitos passivos diferentes um sujeito passivo era o remetente e você e o sujeito ativo era o estado de origem outro sujeito passivo era o adquirente que não teria em outra hipótese a não ser a importação que é uma incidência completamente segregada essa obrigação e o sujeito ativo é o estado de destino então pego aqui não por qualquer outro fator a não ser de que foi um dos primeiros que eu achei eu também fui advogado nessa ADIM então a ADIM 4623 no item 7 da 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 emenda é a relatora Carmen Lúcia a decisão unânime do plenário diz que nos termos do inciso sétimo do parágrafo segundo 155 da Constituição da República as operações interestaduais nas quais se destine bens a consumidor final incide alíquota interestadual em favor do estado de origem apurando-se o valor do imposto que seguirá destacada na nota fiscal cabendo ao estado de destino calcular a diferença entre alíquota interna e alíquota cobrada pelo estado de origem incidindo esse diferencial de alíquota sobre o valor da operação calculando-se assim o montante do imposto a ser recolhido para o estado de destino este regime não conduz a diferenciação de lançamentos e autonomia de etapas revelando-se como meio de repartição do valor recolhido do imposto entre estado de origem e destino com medida de justiça tributária qual era até esse caso a legislação do estado do Mato Grosso dizia que na operação interestadual de ativo permanente a empresa só se acreditava do diferencial do interestadual o diferencial de alíquota ela não teria direito de crédito e aí o estado a confederação nacional da indústria entrou com essa adinte de onde representar a CNI nesse caso e esse foi o julgamento do supremo tribunal federal então nós tivemos essa questão nós tivemos a discussão no simples nacional que aí pelo menos você tinha uma previsão na lei complementar e o supremo disse que havia essa incidência ela era válida e aí nós tivemos depois a emenda 87 e com a emenda 87 nós temos caput do artigo 155 da constituição compete aos estados e ao distrito federal instituir impostos sobre rigorosamente a mesma redação anterior parágrafo segundo o imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte letra por letra a redação do anterior inciso 7 nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte ou não do contribuinte ou não do imposto localizado em outro estado adotar-se-á a líquida interestadual e caberá ao estado de localização destinatário o imposto correspondente à diferença entre a líquida interna e do estado destinatário e a líquida interestadual e inciso 8 a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença vem aqui aqui nós temos uma nova incidência porque antes nós tínhamos uma nova redação melhor dizendo porque antes nós dizíamos que em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro estado adotar-se-á a líquida interestadual quando for contribuinte do imposto e a líquida interna quando não for contribuinte do imposto e inciso 8 que o diferencial de alíquida caberia ao estado de localização o cálculo ou seja a questão de quem tem direito de cobrar muda de quem cobrar isso é verdade não há como se negar haveria uma questão de extraterritorialidade da norma mas a questão de extraterritorialidade da norma ela está tratada e não me parece que ninguém não tenha sido defendida não recepção desde o CTN no artigo 199 do CTN os convênios do CTN são exatamente para dar uma eficácia extraterritorial a norma de um ente no território de outro nós temos o que? o valor da operação é o mesmo o valor da alíquota interestadual é dada pela resolução do Senado Federal e se vê quais são os estados e a alíquota interna do estado é dada pela legislação aplicável aquilo dali o que sobra para a Constituição para a lei complementar o que sobra para a regulamentação dar o prazo de pagamento o prazo de pagamento o Supremo pelo menos a última vez que eu verifiquei dizer qual é a jurisprudência do Supremo é um pouco sensível é um pouco difícil hoje em dia porque ela muda com uma certa velocidade isso não é matéria nem de lei prazo de vencimento é matéria da legislação tributária matéria de regulamento então vai ser o que? qual é a guia de repanimento? isso também não é matéria de lei quem é o sujeito passivo qual é qual é o cálculo qual é tudo todas as mesmas características nós temos antes é verdade o Supremo julgou o Madin mas o que ele julgou? para dizer então o Supremo julgou está encerrado não cabe nem ação recesória em matéria de controle concentrado então o assunto está terminado seria ótimo se ele tivesse terminado seria ótimo o dia que a gente será que a discussão efetivamente terminou e vamos a partir dali colocar mas vamos lembrar que no tema substituição tributária o Supremo primeiro disse que a substituição tributária era definitiva julgou isso em controle concentrado depois em repercussão geral mudou o entendimento mas mudou o entendimento mesmo em relação aos estados que eram signatários do convênio 1387 que dizia que a substituição era definitiva e o Supremo declarou aquele convênio constitucional concordo em gênero número e grau com Gustavo Brigagão de que há um hábito cada vez mais frequente de o CONFAS se arvorar na função de legislador complementar a gente até entende é tão difícil mandar alguma coisa para o legislativo e sair com o mínimo parentesco com o que foi mandado em tempo hábil a gente entende mas não é função do CONFAS fazer normas gerais em direito tributário ele fez isso sobre substituição tributária o Supremo deu uma liminar tiveram que refazer tudo ali para não levar ao julgamento do Supremo que já tinha até aparecido da Procuradoria Geral da República dizendo que eles não tinham aquele poder então tiveram uma postura política grande para resolver esse problema lá aquele convênio 1397 para mim não tinha eficácia normativa mas ele foi declarado constitucional por decisão transitada julgada o Supremo Tribunal Federal encontrando concentrado e depois em modulação passou-se por cima mesmo destacado em barra de declaração nenhuma linha foi falada sobre isso e não só isso o Supremo já tem vários precedentes em que ele diz que no sistema constitucional passado existia a representação por interpretação da Constituição privativa do Procurador-Geral da República ou seja era possível se mover uma ação direta perante o Supremo para que o Supremo fixasse qual era o sentido da Constituição hoje isso não existe mais então isso foi inclusive uma questão de ordem nas adinhas sobre a substituição tributária dizendo olha a gente acabou de julgar isso na substituição tributária o Supremo disse não o objeto do controle concentrado é a norma legal até emenda constitucional objeto da ação não a interpretação do dispositivo constitucional como aqui as regras são outras nós podemos sim mudar a interpretação que nós demos para isso não estou dizendo nem que se deva mas só que nós não temos segurança jurídica nem em relação a esse a esse ponto também e também ou seja em todas as questões o Supremo respondeu desculpido não está lhe mencionado a questão de que se eu vendo se eu compro pelo meu no meu e-commerce vindo de onde estão grandes centros distribuidores do sul-sudeste a sete ou do mercado da esquina a dezoito não passa nem em nota de rodapé do Supremo textualmente não passa parecerem juntados aqui não vou mencionar aqui mas nós tivemos aqui no nosso grupo a gente tenta ver nós não vamos ver essa questão a questão do outro ponto do eventual problema internacional não vai dar nenhum grande problema porque isso daí na pior das hipóteses 2023 esse problema está está resolvido mas e não dá tempo de se levar uma queixa a OMC a respeito disso e ter um provimento útil nessa questão então o que me parece dentro dessa questão nós temos aqui o que é típico o que tipifica para mim um caso complexo o que é um caso complexo não é é aquele em que você tem elementos nele que potencializam a aplicação de normas absolutamente distintas que em tese não estão em conflito entre si mas que projetam soluções distintas dentro dessa questão o que dá razão a frase que eu utilizei no início a do Nelson Rodrigues de que o subdesenvolvimento não se improvisa não é à toa que a gente está nessa situação para chegar ao fundo do poço a gente precisa parar de cavar e o decisionismo a velocidade das decisões do Supremo Tribunal Federal sem a meu ver com todas as vênias sem meditar sobre os efeitos a não ser o efeito de caixa de orçamento modulação já virou default então dentro dessas questões e para picar então na questão da modulação questão orçamentária vamos ver também dentro desse ponto que eu acho que é mais um elemento dentro dentro disso havia uma expectativa todos foram pegos de surpresa com as férias da caneta presidencial que voltou só depois do início do ano só que naquele momento já estavam sancionados acho eu a maior parte dos orçamentos estaduais e municipais a relação fisco-contribuinte o Estado não é sujeito de direitos fundamentais concordo não tenho nenhuma sombra de dúvida já disse que é a minha profissão de fé liberal mas os direitos fundamentais são também direitos sociais e direitos sociais sem verbo orçamentário nem os direitos de primeira geração funcionam sem verba orçamentária sem verba orçamentária você não tem judiciário você não tem a proteção da polícia você não tem nem o básico dentro dessa questão então me parece aqui que nós temos uma situação que haverá sacrifícios porque não é possível ao mesmo tempo se dar eficácia as normas constitucionais sobre as liberdades econômicas em especial sobre concorrência e as regras dos contribuintes da defesa dos contribuintes a questão da própria aí eu não sei dizer exatamente não tem um número de quanto que é na arrecadação esse diferencial de alíquota para olhar porque aqui o efeito multiplicador o risco isso não pode ser um tigre de papel alguma coisa que se fala e não se tem exatamente a demonstração dos números não conheço os números com isso não atuei não atuo nesse tipo de nessa discussão então eu não sei qual é efetivamente o número para o orçamento dos estados e dos municípios que tem a participação que é significativa do 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 CMS tá é já estou aqui já vejo aqui a a a a meu tempo aqui já está mais do que o nosso tempo está esgotando e depois eu queria passar ainda a palavra para a Priscila então é me encerrando aqui agradeço a paciência a tolerância de 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 todos vocês e não tem nada relevante aqui a a colocar que não tenha falado antes e nada que compare a relevância do que os demais ainda tenho a dizer obrigado obrigado Gustavo realmente foi brilhante como sempre sua participação você trouxe temas muito relevantes para a nossa discussão e gostaria de passar a palavra para a Priscila lembrando que a gente tem somente dez minutos e certamente Gustavo acho que também gostará de tecer os comentários finais serei breve presidente bom parabenizar também quem falou depois de mim infelizmente o Igor não está mais aqui com a gente mas tenho certeza que depois ele vai assistir duas coisinhas só aliás três a primeira que eu acho que é uma unanimidade aqui nessa mesa que a gente tem uma situação de notória insegurança jurídica e que é imperiosa é necessária a coerência na hora da gente ter leis e julgamentos dentro do nosso sistema jurídico dentro do nosso ordenamento acho que quem defende cada posição aqui nessa mesa pelo menos concorda que essa situação é no mínimo no mínimo gera uma insegurança jurídica eu queria trazer só dois pontos que o Brigagão trouxe só para a gente também rebater enfim refletir juntos o primeiro é com relação ao papel do CONFAI a gente tem lá numa das responsabilidades do CONFAI lá na lei complementar 24 também a questão relacionada a a legislação tributária quando a gente fala de extraterritorialidade como bem falou o Gustavo então quando eu disse que quando o CONFAI tem o convênio 93 quando ele traz o convênio 93 ele está apenas trazendo regulando uma matéria porque ela diz respeito a dois entes ou a vários entes é porque não pode uma legislação de dentro de um Estado disposto sobre normas nacionais e como a gente não está falando aí de norma de validade de tributo mas sim apenas da questão da questão das extraterritorialidades dos convênios enfim ou das normas gerais expedidas pela União como está lá no artigo 102 do Código Tributário Nacional é só por isso que eu falei do convênio e segundo lugar muito bem lembrado pelo Gustavo na verdade são três coisas mas muito bem lembrado pelo Gustavo Amaral com relação a eu vou misturar o que o Brigagão falou com relação ao julgado do STF no curso de positivação quando ele julgou aquela importação o ICMS incidente na importação que realmente ali trouxe uma nova exação uma extensão da incidência do tributo para uma atividade mercantil que antes não tinha previsão de incidência do ICMS mas sim a questão do DFAO aqui no Estado do Rio de Janeiro também a gente teve uma ação de um contribuinte que sim surgiu contra a incidência do DFAO quando ele na qualidade de consumidor final porque quando vai para o bem para o ativo fixo ou não vai integrar o estoque da empresa vai integrar ele vai ser o consumidor final ele vai utilizar na qualidade pessoa jurídica o órgão especial do TJ ele também já tinha definido aqui que o artigo 155 inciso 7 da Constituição tem eficácia plena e que não há que se cogitar em necessidade de norma geral complementar para esse DFAO porque lá na Constituição já estava ele sendo previsto e aí eu queria dizer para trazer essa reflexão que no caso que o STF julgou lá no RE 43979 do Paraná que depois em 2020 sofreu aquela alteração de entendimento mas nessa hipótese o fluxo de positivação ou seja a lei complementar como fundamento de validade das normas estaduais para fingir incidência de ICMS na importação ela era imprescindível porque realmente foi uma inovação quando a gente está falando do DFAO como bem falou o Amaral também a gente só tem uma hipótese que foi alterada que é na remessa interestadual para não contribuinte de resto o sistema ficou o mesmo e aí a gente também precisa lembrar que não é o nome da norma que vai trazer a força dela não é porque o parlamento elegeu essa norma e tratou ela como se fosse uma lei complementar que ela necessariamente é uma lei complementar não é porque no artigo 3º houve a remissão às regras constitucionais de anterioridade monagesimal e anual que necessariamente aquela lei é aquele artigo está falando disso a gente pode ter uma lei por exemplo de cunho ordinário votada no parlamento com a unanimidade de voto dos parlamentares ela superou em muito o quórum exigido para edição de uma lei complementar e nem por isso ela é uma lei complementar então eu só queria trazer essas provocações e dizer que no caso do DFAO aí sim é um entendimento Priscila ter sua física eu acho que é muito diferente o fluxo de positivação que o STF trouxe porque aqui a gente não está falando de critérios de regra matriz de incidência do tributo a gente está trazendo como bem colocou Gustavo Amaral uma regra de repartição de dívida e quem sabe um pouco o momento do pagamento do tributo que antes poderia ser na hora da saída aqui para o estado de origem depois passou a ser você entra lá no portal do CONFAZ e emite as duas notas fiscais do estado de origem do estado de destino essas eram as minhas mais essas contribuições obrigada presidente obrigada pessoal bom muito obrigado Priscila Gustavo isso tem cinco minutos mas eu gostaria só de acrescentar uma questão trazida pelo Denis Sheck que é um dos participantes via Youtube que ele está dizendo queria trazer um ponto para reflexão que é o artigo 152 da Constituição Federal que poderia legitimar a cobrança do desfalto a considerar a tributação do CMS nas operações internas aí ele transcreve o artigo 152 que diz que é vedado aos estados ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer a diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão da sua procedência ou destino você a palavra Gustavo Brigagão esse limite de tempo você vai ter que dar uma esticada nele pronto primeiro lugar se a gente tiver essa possibilidade eu não me importo a gente vai ter essa possibilidade sim é tão bom escutar vocês aqui eu estou assinado nesse debate em primeiro lugar eu queria só fazer uma brincadeira com o Gustavo Amoral que teve um determinado momento que ele falou essa nova incidência aí depois ele falou não incidência não nova redação ou seja foi um ato falho porque lá no fundo no fundo o Gustavo sabe que isso é uma nova incidência mas brincadeiras à parte olha eu vou rebater todos os argumentos tanto do Gustavo quanto da Priscila se as normas discutidas na Constituição se elas são autossuficientes ou não simplesmente com a alegação de que o Supremo decidiu que não não são infelizmente não são o convênio se fosse um convênio seria constitucional não seria constitucional porque fazendo também uma referência ao que disse a Priscila num momento aqui raro em que eu vou discordar do que ela diz o CONFAS o CONFAS o poder que foi otorgado pela lei que foi otorgado 2475 foi sim para criar novas incentivos fiscais ou seja isenções de redução de base de cálculo e tudo mais a extraterritorialidade que está prevista nele está prevista no Código Tributário Nacional também não é disso que nós estamos tratando no convênio nós estamos tratando de necessidade de normas gerais relativas à incidência do tributo isso o convênio não pode fazer isso o convênio não pode fazer e o Supremo Tribunal Federal eu vou me permitir aqui ler novamente aqui para vocês o que disse o Supremo Tribunal Federal cabe a lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária estabelecer normas gerais sobre os fatos geradores das bases de cálculo ou seja artigo 146 ou seja o Supremo Tribunal Federal entendeu que normas gerais somente cabem à lei complementar então essa discussão acabou a questão da concorrência a questão da concorrência o Gustavo Amorau citou uma série de situações aqui em que a livre concorrência seria de alguma forma prejudicada eu até concordo que sem o default podem existir situações em que haverá diferenças de tributação aqui e ali mas o fato é que nós estamos diante de uma situação que a norma que corrige isso tem que respeitar as regras relativas à sua eficácia e vigência e as normas relativas à sua vigência e eficácia elas não só pelo sistema constitucional brasileiro quando se trata de uma nova incidência você tem que respeitar a anterioridade e seja de exercício seja de 90 dias seja pelo fato de que a lei complementar com o fundamento que lhe autorga a própria Constituição Federal no artigo 146 dizendo o seguinte que a lei complementar pode dispor sobre limitações constitucionais ao poder além daquelas amecadas na própria Constituição ela encontra fundamento nisso então quer dizer sim há problemas de concorrência que serão sanados quando essa lei complementar entrar em vigor e começar a produzir efeitos e as leis ordinárias forem editadas posteriormente a essa lei complementar criando a nova incidência aí sim está tudo resolvido como eu disse as normas essa questão de concorrência ela já não foi observada quando o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos dessa decisão quando ele vem e diz que olha até 31 de dezembro esse convênio vai continuar válido ou seja o diferencial de alíquota terá que ser pago pelos contribuintes exceto aqueles que tiverem proposto ações judiciais além do fato dele estar incentivando além do fato do Supremo Tribunal Federal de estar incentivando a criação de normas inconstitucionais porque o poder público sempre vai entender que ele pode ele pode criar normas inconstitucionais porque o Supremo vai demorar 20 anos para julgar e quando julgar vai modular os efeitos e ainda mais agora para o período futuro mas o fato é que no momento em que ele diz isso eu coloco dois contribuintes um que tem ação judicial outro que não tem um paga de fauna outro paga e aí é tudo bem é uma consequência da situação de fato que a gente está vivendo absurda mas é aí quando você Gustavo Amaral você quer dizer não preciso citar o sobrenome porque obviamente quando eu falo Gustavo não sou eu mas quando você pergunta quem disse que o direito dos contribuintes é maior do que a proteção às liberdades econômicas foi a lei complementar foi o legislador complementar que disse isso e podendo dizer isso se ele está certo ou errado não sei mas ele disse isso e disse isso legitimamente disse isso legitimamente um fundamento na própria Constituição Federal esse aqui é o fato entendeu uma outra última questão que eu quero abordar aqui é o que se deu a partir do momento em que essas questões todas foram postas para julgamento pelo Poder Judiciário todas as ações que foram propostas as liminares foram concedidas pelo Brasil a fora ou seja quando a questão foi examinada juridicamente os juízes de primeira instância entenderam que a liminar deveria ser concedida no entanto quando houve a iniciativa dos estados no sentido de tentar retirar a eficácia dessas liminares e aí passou a ser uma decisão que era conferida pelo presidente dos tribunais é uma decisão que já tem um fundamento mais político aí sim essas liminares foram caçadas e aí pôs-se uma questão do interesse do Estado versus o interesse público esses os presidentes dos tribunais entendendo que o interesse do Estado de arrecadação deveria ser preservado só que o que a legislação quando trata da questão da suspensão de segurança suspensão de liminares de segurança o termo utilizado é interesse público ou seja quando houver um interesse público em jogo aí sim é possível a cassação dos liminares e não o interesse do Estado o interesse público ele diz respeito ao ambiente de negócios segurança jurídica o interesse dos próprios contribuintes ou seja o interesse da sociedade ou seja essa 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 cassação de liminar ela diz respeito a segurança jurídica então quer dizer não há motivo para não há fundamento que pudesse sustentar essa suspensão de liminares que ocorreu pelo Brasil afora isso aí isso aí cria uma insegurança jurídica muito forte isso afasta o investidor e no momento em que nós estávamos precisando exatamente do contrário então eu aqui me despeço foi um prazer inenarrável debater aqui com vocês essa matéria tão instigante mas eu acho que aqui nós conseguimos efetivamente esgotar a matéria e esperar aí para ver qual vai ser a solução que o Supremo vai dar e você teria algum comentário a fazer com relação ao artigo 152 quanto da limitação de poderes tributar que foi feita pelo nosso participante Denis Shecker me reflete a pergunta para a gente quer dizer na verdade ele trouxe um ponto de reflexão citando o artigo 152 e considerando que poderia em princípio legitimar a cobrança do default e o artigo 152 eu acho o seguinte Antônio acho o seguinte o que legitima a cobrança do default são os dispositivos do artigo 155 que tratam dessa questão nada além de nenhum do outro dispositivo da Constituição pode ser utilizado para sustentar uma uma incidência que está especificamente regulada no artigo 155 então eu não posso através de construções de dispositivos que estão fora do âmbito específico do ICMS que é o artigo 155 eu não posso através disso justificar uma incidência que não está de acordo com esses dispositivos específicos do ICMS não eu não concordo que nenhum outro artigo que não seja o artigo 155 inciso 7º 8º parágrafo inciso 7º 8º se não for memória possa justificar uma incidência que não esteja de acordo com esses dispositivos e efetivamente isso não está o que é necessário ocorrer é necessário ocorrer uma em decorrência desses dispositivos em consonância com o artigo 146 é necessário que com base nesses dispositivos a lei complementar disponha sobre as normas gerais relativas à incidência entre outros nenhum outro dispositivo constitucional pode fundamentar uma incidência que não esteja coadunada com esse dispositivo Gustavo Amaral teria algum comentário final a fazer? Só daqui a um ponto só lembrar do meu descomendamento pequeno com o brigadão não acho que a resposta da lei complementar seja o suficiente porque se nós partirmos da premissa de que a norma constitucional é diretamente aplicável ela qualifica fatos ela não é uma metanorma ela não é uma norma a respeito da produção das outras normas se a gente tem direitos e garantias direto da constituição a constituição qualifica fatos então o papel da própria legislação como mediadora na criação dos direitos ela diminui um pouco apenas aqui encerrando aqui a questão porque o nosso tempo já está esgotado eu não me permiti da resposta da pergunta feita eu acho que é mais um elemento para a questão da competição 152 estaria sendo criada uma distinção mas não acho que o 152 por si só possa ser uma resposta repetindo o meu ponto inicial a grande complexidade é que dependendo do conjunto de normas de princípios valores constitucionais que você escolha como mais importantes você olha a realidade e enxerga a resposta diferentes e não me parece claramente que você tenha ou o Supremo tendo enfrentado todos esses pontos para dizer ele decidiu ou que você tenha um super trunfo para dizer se é o panorama A ou B que você tem mais uma vez aqui agradecer a honra de estar na na BDF estar aqui na oportunidade de falar como eu coloquei logo no início o convite me foi feito com a missão um pouco de debater de ter as visões diferentes daquela monocórdica que normalmente se tinha e eu espero ter feito isso trazendo algumas outras visões sobre essa questão ou seja eu espero ter desempenhado o papel para o qual fui convidado e já jogar aqui um jabazinho e estou sempre à disposição de novos convites da BDF é sempre uma honra estar aqui e estou sempre à disposição e mais ainda com um painel de amigos como aqui nós tivemos acho que todos brilharam e louvor mas eu gostaria de encerrar com chave de ouro uma palavra Priscila Muito obrigada presidente para não termos mais delongas também agradecer a honrosa participação nesse painel um painel que acho que eu queria fazer das palavras do Gustavo Amaral as minhas em que a gente estava com essa árida missão de divergir e eu ousei divergir do professor Gustavo Brigagão acho que o debate a dialética na nossa vida como juristas ele é muito importante porque se a gente ficar repetindo mais do mesmo a gente não anda para frente então eu fiquei muito feliz com a oportunidade da gente ter podido debater trazer todos os pontos desse assunto e agora torcer para o STF definir porque o que a gente não pode ficar ainda mais é nessa indefinição Gustavo bem falou Brigagão a gente teve uma corrida dos contribuintes depois uma outra corrida dos estados e no final das contas a insegurança jurídica tanto com relação ao direito de repetir para quem eventualmente pagou ou a perda da possibilidade de cobrar por conta dos entes vão trazer prejuízos para todos os lados então torcer para o STF definir logo essa situação e também me colocar à disposição da BDF e espero que da próxima vez não diverjamos tanto doutor Brigagão muito obrigada presidente e até a próxima muito obrigado a todos pela participação agradeço imensamente a participação da Priscila Sacalem do Gustavo Amaral do Gustavo Brigagão espero que todos tenham gostado e também agradeço a BDF a possibilidade de ter sido presidente desse convosco painel e de ter podido desfrutar esse tempo com vocês boa noite muito obrigado não acho e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.